Pai amado, Pai querido, obrigado meu Deus por essa oportunidade, obrigado pela vida, pela paz, obrigado meu Pai por estar aqui, meu Deus, nesse altar, nessa madrugada, pra mim é sempre uma honra meu Pai estar aqui, porque quantas madrugadas, meu Deus, por decisão minha eu não quis estar Senhor, meu Deus, nós podemos fazer e sacrificar e jejuar a todo momento, mas por nós meu Pai, por pensar somente em nós, nós não fazemos, mas quanto mais estamos no Senhor, mais queremos te servir, isso aqui é uma honra, isso aqui meu Pai é um presente pra nós, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos conduzir, que seja uma madrugada poderosa, um trabalho, meu Deus, revelador, que escamas venham cair Senhor, e que o Senhor possa nos elevar a patamares muito, meu Deus, superiores do que hoje nos encontramos. nós te amamos demais, e peço que o Senhor visite a cada casa, a cada lar, muitas pessoas, meu Deus, eu sei que está juntamente conosco nessa madrugada, e peço Senhor, que todos nós venhamos entender e compreender, porque a Tua palavra é muito clara, eu amo os que me amam os que me buscam na madrugada e me encontram. nós queremos te encontrar, meu Pai, de uma maneira muito pessoal, muito íntima, muito sincera, muito honesta, muito profunda, meu Deus, é como um pai encontrando um filho, meu Deus, é como um filho pródigo, meu Deus, quando nós vemos ele voltando e o Pai correndo para dar o abraço, porque sente saudade, nós queremos, meu Deus, voltar, voltar para nossa casa, porque muitos, meu Deus, decidiram, escolheram, meu Pai, mas hoje nós estamos aqui encontrando, meu Deus, o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, peço que o Senhor conduza esse trabalho, que seja para a honra e glória do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje eu quero falar um pouco sobre servir. É interessante que eu, por muito tempo, eu tinha uma mentalidade do que era servir. E a gente aprende na nossa vida que servir, desde pequenininho, servir, ele vem muito ligado também, a caridade. E a gente, muitas vezes, é discipulado, desde pequeno, que você tem que servir, você tem que servir, você tem que servir, muitas vezes, é ligado em ajudar aquele que está com fome, aquele que está com frio. A Bíblia diz, em Mateus 23, 11, o maior entre vocês deverá ser servo. Eu lembro de uma situação que, acho que faz uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, uma pessoa que ela começou a vir na igreja e acabou o evangelismo, eu sentei no banco ali, ela estava no banco, eu sentei no banco também, uma senhora, e ela ficou me olhando assim, o senhor está sentado aqui e tal, eu falei, estou sentado, volto sentar, né, eu fiquei sentado aqui. Não, porque eu estava em outra denominação, outra igreja, ela me falou que eu era a igreja, e pastor lá não pode, não senta com um membro, não senta nem com o obreiro. Pastor, ele não tem contato, assim, de você sentar na mesma cadeira, eles não ficam perto. E eu falei, mas como assim? Não, pastor, ele não fica, ela falou assim, que eu lembro de uma situação que eu fui, eu era obreira lá, ela disse, eu era obreira lá, eu fui chamar o pastor e falou, pastor, essa pessoa está precisando de ajuda, tal, tal, mas quem é você para me tocar? E eu fiquei, e ela fala assim, isso aqui para mim é novo, eu não sabia que podia isso. É interessante que as pessoas têm a Bíblia na mão e não conseguem ter a mínima noção do que, que não é o que sai do altar, é o que sai da Bíblia. Porque se o que sai do altar não está na Bíblia, então está errado. O pastor que está pregando no altar precisa ser conduzido pela Bíblia e não a Bíblia ser conduzida pelo pastor. Nós precisamos ter essa visão que o maior, quanto mais eu subir, mais servo eu devo ser. Eu lembro de uma situação um dia que eu achei engraçada, que tinha bastante folhas aqui no corredor da igreja. E eu não tinha visto ninguém ali, eu fui pegar uma vassoura e eu comecei a varrer. E algumas pessoas olharam para mim e parecia que eu estava botando fogo na igreja, porque para o Bíblia não faz isso, não precisa, deixa que a gente faz, não bota a mão aqui. Falei, sorte isso aqui, irmão, vai. O que você quer? Você afaste de mim que eu não vos conheço. Eu falei, isso aqui eu só estou fazendo, estou varrendo. E às vezes as pessoas estão cauterizadas de alguma maneira que a palavra está tão clara que Jesus era o que mais servia e era o maior entre eles. Lucas 22, 27. Quem é maior? O que está na mesa ou aquele que serve? Não é o que está na mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus, ele sempre nos mostra que aquele que serve é sempre mais importante. Não aquele somente o que está na mesa, mas o Senhor nos ensina, ainda em números 14 e 24. Mas o meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. O Senhor, ele fala e já nos ensina, já no início da palavra, que aquele que serve é uma pessoa que pensa diferente. É uma pessoa que tem uma mente renovada. Uma pessoa que está alinhada com aquilo que a palavra realmente fala. Filipenses 2, 5. Pensem de vocês, pensem de vocês mesmos, tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Como Cristo? Como Jesus Cristo? Qual a visão que você tem de Jesus Cristo? Como ele se via? Qual a maneira que ele pensava de si mesmo? Se Jesus, ele estivesse hoje aqui, se olhava no espelho, ou se você realmente tivesse um encontro pessoal, você estivesse na frente, de que maneira você iria ver Jesus? Jesus, ele tinha a visão de si mesmo, a visão que a gente hoje conhece, que é aquela visão da cruz. Eu ainda falei já, esses tempos atrás, que o maior padrão antes de Jesus do amor, era o padrão do amor de uma mãe para o seu filho. Jesus, ele veio e reestabeleceu o novo padrão de amor. É daquele que realmente se doa por quem não gosta. Muitas vezes é aquele que está chicoteando. Jesus na cruz diz, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele ama tanto, Deus, ele ama tanto que mandou o seu único filho, o seu filho unigênito para, como sacrifício, como cordeiro santo. Repita comigo, servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança de rumo em nossa mente. É uma alteração de postura. Deus está sempre mais interessado em por que fazemos algo do que realmente o que estamos fazendo. Quando eu comecei no trabalho do evangelismo, e quando eu comecei a fazer trabalho social, inicialmente eu comecei com uma intenção. E depois a minha intenção foi mudada. Por quê? Porque aquilo, o ser humano, ele nasce com uma raiz muito tendenciosa, muito ruim, que é a raiz do egoísmo. E se você não luta todos os dias com essa raiz, contra você mesmo, você acaba pegando a intenção, a obra certa com a intenção errada. Isso acontece de uma maneira muito fácil. Você altera sem mesmo você nem perceber. E quando eu comecei o trabalho, eu percebi que eu tinha uma intenção. Eu queria fazer, eu queria ajudar. Depois eu comecei a gostar daquilo, do que aquilo significava. E depois eu precisei voltar novamente. É uma luta diária de você entender para que e por que eu estou fazendo isso aqui. É para as pessoas ou para mim? É para Deus ou para o Facebook e Instagram? Então, tudo que nós formos realizar, nós precisamos ter a total noção que eu estou fazendo para quem isso aqui. Eu estou servindo para quem? Eu falei com uma... Eu lembro de ter falado com uma pessoa recentemente e eu falei de alguns casos, de alguns membros. E eu estava falando com isso, como me dói algumas situações de muitas vezes a pessoa não estava evoluindo, outra não estava conseguindo vencer em uma área, outra não estava conseguindo vencer em outra. E quando você chegar perto da pessoa, porque de longe você vê um servo bom e fiel. Você vê muitas vezes uma pessoa lá na vassoura, no banheiro, uma pessoa lavando uma panela, passou cortando uma cenoura, varrendo, fazendo, limpando uma cadeira. E você olha, meu Deus, essa pessoa serve demais. Essa pessoa me constrange. E por que ela não está vencendo? E por que ela não está testemunhando já? Porque ela é uma das mais que serve. Ela precisa vencer. Isso me doeu demais. Eu estava falando com essa pessoa ainda, com uma outra pessoa, uma liderança. Eu estava falando, nossa, isso me doeu demais. Eu comecei até a ficar chateado mesmo, de me emocionar. Porque eu falei, não está certo isso. E Deus me fez uma situação de eu me aproximar de algumas pessoas. E eu comecei a observar o legalismo, as palavras pesadas. Eu lembro de uma pessoa, ela ter falado há uns anos atrás, e ela estava lá limpando, fazendo umas coisas, limpando as panelas, tal, tal. E ela ter falado assim, olha, quanta gente está aqui, quanta gente podia estar aqui, não está aqui. Por que essas pessoas não estão aqui? Eu falei assim, faz o teu. Eu falei, faz o teu. Eu falei, faz o seu. Você está fazendo para quem? Ah, porque tanta gente podia estar aqui, não está, tal, tal. Você não está olhando para lá. Você não pode olhar para o que está acontecendo lá fora. Porque tem muita coisa que podia estar sendo melhor, não é. Agora, o que eu estou tendo aqui é uma oportunidade de eu fazer para Deus. Aí você vê por que as coisas não estão andando, porque a língua pesa, mais que obras. Se eu estou falando, se eu estou tendo o meu coração totalmente influenciado por um legalismo, por um julgamento, por uma condenação, as minhas obras estão sendo queimadas. Elas não estão sendo nem contabilizadas, não está nem no caderninho, o anjo nem está lá anotando. Porque eu estou fazendo a obra, mas não tenho o coração de servir. Tem muito servo, tem muito servo que está no inferno. Porque serviu para o Deus errado. A Bíblia já fala sobre como você vai servir dois senhores. De que maneira a gente vai servir? Porque a Bíblia não fala que você não deve, mas você não consegue, não dá para servir. Você não deve. Não é que você não pode. O Senhor Jesus nos ensina bem isso. Você não deve. Mas a Bíblia não fala que você não pode. Você não deve fazer muitas coisas. E você acaba fazendo. Mas a Bíblia nos deu um livro arbítrio, que ao mesmo tempo é uma bênção, e ao mesmo tempo é uma maldição. Porque você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas também você vai ter a consequência de tudo o que você fizer. Vamos lembrar que a atitude do coração importa mais para Deus. Segundo a Crônicas 25, 2, na versão NRSV. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não com coração sincero. Servos verdadeiros servem a Deus como a mentalidade que engloba a atitude de entrega. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não com coração sincero. Nós podemos fazer o que é certo. Quando você pega, quantos homens trabalham, quando você olha para o tempo da lei, era o que era certo. Mas não era algo que era sincero. Veio Jesus e trouxe a sinceridade. Veio Jesus e trouxe as intenções e motivações. Veio Jesus e disse, por que não colocar o amor junto com a lei? Porque aquele que ama vai cumprir a lei. Mas aquele que cumpre a lei nem necessariamente vai levar o amor. Antes de Jesus vir, você via o legalismo. A mulher, que muitas vezes estava em pecado, era pedrejada, não tinha conversa. E aquilo, Jesus veio e apresentou quem era Deus. O tamanho do amor. Jesus mostrou o tamanho do amor. Jesus é o amor. Então, a gente pode fazer o que é certo, mas não com sinceridade. Eu posso estar aqui pregando a palavra, mas com julgamento. Eu lembro que no tempo que a minha avó, ela estava em Uberlândia, ela ia numa igreja bem tradicional, que todo mundo conhece. Bem tradicional. E ela falava que quando você entrava, você já tinha até fita métrica na porta. Porque você tinha que saber o tamanho da saia, o cabelo, olhava as unhas, olhava tudo. Você não podia ter maquiagem, era vaidade, tudo aquilo que todo mundo já conhece. Mas o que era falado, a língua pesada, aquilo que era comentado, o que era falado nos cantos da igreja, era muito pior do que um vestimento. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a mudar o nosso coração, a sinceridade do coração, vai mudar tudo em nossa vida. Quando a gente tem um coração de servo, a nossa vida é servir. Não é o que eu faço nas minhas mãos, é o que eu estou fazendo no meu coração que vai contar. Os servos pensam mais nos outros do que em si. Os servos se concentram, se concentram mais nas pessoas do que em si mesmo. Essa é a verdadeira humildade. Não é pensar em si, mas pensar menos em si. Não é a gente viver, eu lembro de um caso muito interessante, que eu fui em uma casa, e a família estava linda. Os filhos com o cabelo empenteado todo para o lado, bonitinho, cheirosos, o marido bonito, a casa impecável. E quando eu olhei para a mãe, a mãe parecia que trabalhava na casa. Estou dizendo que tem algo que diminui, mas não, ela estava com balde, estava com cabelo, estava bagunçado, ela não tinha parado para cuidar dela. E eu não preciso ir muito longe. A minha própria sogra, ela por muito tempo agiu assim. Eu chegava na casa ali, fui poucas vezes lá, graças a Deus. Então, eu chegava lá, os filhos faziam o que queriam. A casa estava limpa, ela cozinha muito bem, excelente cozinheira. mas você vê que ela não tinha tempo, ela não se cuidava. Ela nunca tinha tempo para ela, os filhos faziam o que queriam. E muita coisa foi acontecendo por causa disso. Esse desequilíbrio de você só servir os outros e não servir também a você, não ter um tempo para você, isso também gera uma disfunção, um desequilíbrio tão grande, que muita gente vive para o próximo, vive para os outros e não faz nada para si. Vive com a roupa rasgada, sapato rasgado, mas os filhos tudo bonito. E não é doação, isso chama equilíbrio. Você representa algo. Quando foi a última vez que você se esvaziou de si para benefício de alguém. Não podemos ser servos se estivermos cheios de nós mesmos. Só quando nós vamos nos esvaziando dia a dia, conseguimos entender o propósito que o Senhor nos ensinou. Infelizmente, quando eu fazia alguns trabalhos, eu via que algumas pessoas elas estavam com o propósito errado. Porque quando você vai para servir e aquilo se torna um peso, o seu setor se torna um peso, você vê que aquele coração não é do servir. E muitas vezes a gente está trabalhando no lugar certo, a gente está fazendo o que é certo, a gente está na posição certa, a gente é uma liderança e aquilo não está sendo contabilizado no céu. Eu não estou tendo benefício nenhum para a minha vida. Isso aconteceu várias vezes até eu comecei a mexer em algumas áreas. Porque eu lembro de uma situação que eu tive que tirar pessoas de setores porque aqueles setores estavam levando ela para o inferno. Eu lembro de uma família, de uma família não, de duas pessoas que estavam em um lugar e aquela situação que estava sendo bênção começou um problema tão sério em algumas áreas da igreja ali porque eles não conseguiam se entender. E era briga todo dia, era briga todo dia. Tinha até uma pessoa que me ajudava e eu falava vai resolver de novo essa situação porque era mais uma treta. mas a pessoa vinha, pegava e dava todo dia confusão. E eu falei o seguinte, isso é bênção até um ponto. Agora está levando vocês para o inferno. Acabou isso aqui. Então não vou mais trabalhar com isso aqui. Agradeço, mas não dá mais. Porque aquilo não tinha mais propósito. A gente parece que a gente está num propósito quando a gente vê um propósito próprio. As pessoas estão trabalhando para si mesmo, mesmo trabalhando dentro da igreja. isso acontece muitas vezes, como eu falei ainda, quando a gente para de pensar em si, pensa no próximo, a gente começa a entender o propósito. Quando a gente pensa em si primeiro, a gente começa a perder o propósito. Pensar como serve é difícil, pois entra em choque o principal problema da nossa vida. Somos por natureza pessoas egoístas. Pensamos demais em nós mesmos. As oportunidades de ser servo colocam muitas vezes à nossa frente dezenas de vezes essa mentalidade egoísta, essa mentalidade de pensar em si mesmo e não consegue entender o propósito que o Senhor quer. A bispa sempre fala que o Senhor não precisa de mais um milionário, não precisa de mais uma pessoa bem sucedida. Deus procura pessoas que servem, pessoas que estão dedicadas, focadas, pessoas que entendem que tudo que tem veio de Deus e se for tirado é a mesma coisa de Adão. Ele veio do pó e se o Senhor tirar a mão a gente volta para o pó. E muitas vezes esse pó não é nem a questão do morrer ou ir para a terra, mas o pó emocional, o pó financeiro. Muitas pessoas, Deus ele fez, ele molhou esse pó, ele foi como um oleiro que foi moldando esse vaso. Hoje a gente é apresentável, hoje a gente até mesmo tem flores dentro do nosso vaso, a gente fortifica, a gente transborda, nós viramos instrumentos de Deus. Mas quando a gente perde o propósito, não entende por que mais eu estou fazendo isso e só estou fazendo, você vê que é benefício próprio. Os servos têm que pensar como administradores e não como donos. Os servos se lembram de que Deus é o dono de tudo. O serviço e a administração andam juntos. Pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. José foi um grande exemplo de servo. Ele servia, ele foi prisioneiro no Egito, mas você vê Deus honrando e potifar confiando a sua casa e todo o Egito, ele sendo esse governador. No livro de Lucas 16, 13 diz Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, vocês não podem, como eu falei no início, não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não é bom, não tem como servir os dois. Não está escrito que você não deve, mas que você não pode. É impossível. Qual deles você já escolheu para servir? Porque quando nós buscamos a Deus, o Senhor nos abençoa, quando buscamos o dinheiro, a gente... porque assim, o que mais tem aí é milionário que não tem fé nenhuma, faz o que quer, gasta dinheiro com o que quer, mas Deus Ele vem para nos dar uma vida e vida com abundância, uma abundância em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que eu tenha prosperidade no meu casamento, na minha saúde, no meu emocional, na minha mente. O Senhor quer que nós venhamos a ter o quê? Primeiramente, a prosperidade espiritual. Quando você é próspero espiritualmente, você é próspero financeiramente. o Senhor abre a porta, o Senhor envia clientes. Mas quando a gente decide equilibrar de uma maneira carnal, sem propósito, achando que vai faltar, sempre com essa mentalidade, vai que não dá, vai que acontece alguma coisa, você arranca a fé. E a fé é essencial, sem fé é impossível agradar a Deus. todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade, exclusividade. E nós não podemos ser pessoas fiéis a Deus somente em meio expediente. Você vai dormir, você acorda e você é fiel a todo momento. quando Jesus é o nosso mestre, o dinheiro nos serve. Mas se o dinheiro for o nosso mestre, tornamos-nos escravos do dinheiro. E muitas vezes eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus, eu estou num propósito buscando somente o dinheiro. Eu não quero o relacionamento com Deus, eu não quero saber o que Ele pode me ajudar, o que Ele pode me fornecer, eu não quero essa paz, essa plenitude, essa abundância, porque eu só quero o dinheiro. Se você quer o dinheiro, você não vai ter o dinheiro. E se você ter o dinheiro, esse dinheiro vai vir como uma maldição na tua vida. Uma bênção antecipada derruba pessoas. E o que mais a gente vê é pessoas caindo por causa de bênção. E quando você não tem a capacidade de receber a bênção, Deus, por amor à sua alma, Ele não te abençoa. Ele te dá misericórdia, Ele vai te sustentando, Ele vai jogando maná, porque se eu te dar um maná, ou se eu te dar uma outra comida, ou se eu te deixar guardar, você perde o propósito. Você vê que Deus, Ele trabalhava como criança, como as criancinhas que a gente tem que dar todo dia. Se você não dá, Ele não come. Eu tenho os meus dois filhos, o João e o Davi, e se eu não dou algo para eles comerem ali, hoje eles já estão mais espertinhos, já vai, já abre geladeira, já faz as coisas, mas Ele não vai pegar um ovo na geladeira, bater, ligar a panela, já fazer tal, por quê? Porque Ele sabe que alguém vai fazer por eles. Mas o Senhor, Ele nos ensina que Ele vai dando pouco a pouco para muitas pessoas, porque senão está derrubando pessoas. Isso a gente vê direto aqui na igreja. pessoas que foram curadas, até mesmo de doença, câncer, e depois, depois que recebeu o laudo, começa a ficar difícil vir para a igreja. Começa o quê? Está pesado. O tempo que ela ficava na igreja já fica dobrado, tudo já dobra, nunca é mais leve. O fardo não é mais leve, o fardo ficou pesado. Por quê? Porque perdeu o propósito. Porque não tem mais coração de servo. riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usar para a glória de Deus acaba sendo. Dinheiro é uma bênção sendo usada para a glória de Deus. E Deus, Ele nos testa diariamente com isso. Ele usa dinheiro para saber se somos servos fiéis. No livro de Lucas 16, 11 diz, Quando eu ouço, eu vejo um versículo desse, ao mesmo tempo, animador, ao mesmo tempo, você fica um pouco até mexido com ele. porque se tudo que a gente pede, tudo que a gente vê ainda não é a riqueza, mostra que é a falta de confiança. Deus, Ele quer enriquecer o povo dEle. Mas, se enriquecer, pode ser que se perca. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, será que nós temos a confiança de Deus para Deus entregar tudo o que Ele tem preparado para nós? Será que esse coração de servo está totalmente aberto para eu pegar isso? Para eu pegar essas riquezas e ser um grande mantenedor da obra? Será que meu coração de servo está preparado para eu servir para ser um grande giré, um grande provedor, uma provedora, um grande Eliakim? Será que eu decido hoje ser uma coluna, um pilar da obra de Deus? Eu, recentemente, ouvi um áudio de uma pessoa que estava tomando uma decisão muito grande e ela disse, bispo, a partir de hoje, eu vou ser, Deus vai ser meu sócio. Tudo vai ser 50-50. 50%. A atitude dela exige muita fé. Porque a gente sabe que não é só tomar decisões, é você manter as suas decisões. Decisão a gente toma toda hora. a questão será que no outro dia ela vai estar valendo? Ou, muitas vezes, é como uma bateria de um celular. Ela vai indo e vai derramando e vai diminuindo cada dia e no final do dia ela não está mais tanta, não está tão energizado. Eu preciso colocar na tomada, mas se eu não tenho fé para colocar na tomada, eu nunca volto. Porque o problema vai vir. Os testes, eles são necessários. Falei agora mesmo, agora no cu dos jovens, a necessidade dos testes é essencial. Sem teste, eu acredito que se uma pessoa que não tem problema, uma pessoa que não tem frustração não conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Se você não tem problema, se você não tem dificuldade, se você não passa por situações, o seu relacionamento com Deus não é profundo. porque os relacionamentos, as dificuldades, o fogo que lapida o nosso relacionamento com Deus é a dificuldade. É na dor que a gente lembra que o Senhor é o nosso alívio. É na doença que a gente lembra que o Senhor é o nosso remédio. É na dificuldade que a gente sabe que é Ele que vai me manter, é Ele que me sustenta, é quando eu caio, é Ele que me levanta. É quando eu estou precisando de um empurrão, é o Senhor que vai me conduzindo. Então, o Senhor Ele nos apresenta situações para que a gente cada vez mais se chegue perto dEle. Muitos mostram que uma pequena quantidade, uma quantia, já é suficiente para se desviar de Deus. Muitas vezes a gente recebe 10% do nosso propósito e já começa a olhar para a grama do vizinho. Já começa até aquela mentalidade. Nossa, mas parece que o ímpio não acontece nada. Tem uma mentalidade de Jeremias, né, questionando a Deus, mas por que os outros? Por que lá não acontece nada? Por que está acontecendo? Aí o Senhor vira e fala, você não consegue correr com um homem e você está querendo correr com um cavalo? Se a gente não consegue vencer nós mesmos, se a gente não consegue ter o amor e aplaudir o irmão que está sendo vitorioso do meu lado, se quando ele é curado eu não aplaudo, se quando ele chega de carro novo eu não aplaudo, se quando ele chega em uma casa nova eu não aplaudo, eu não tenho esse amor, esse coração de servo, eu não bato palma. Como o Senhor vai nos abençoar se eu não consigo ser exaltado nenhum degrau da nossa vida? Tem degraus e degraus, a gente sobe um e já acha que é alguém. E você vê humildade, aquele que é humilde que é exaltado. quanto mais eu sou arrogante, quanto mais eu sou egoísta, quanto mais eu sou invejoso, mais eu fico parado. As pessoas acostumaram questionar como Deus trabalha e sempre questionam muitas vezes como Sara. Sara estava lá do lado da tenda e o Senhor disse, por que ela riu? E ela disse, eu não ri. Quem olhava para a Sara percebia também que ela não riu. mas o Senhor estava olhando o coração e ele disse, você riu, não minta. Deus, ele viu que Sara riu no coração, a incredulidade nos faz rir de Deus. Tem gente que está rindo, não acredita, porque nunca tem esse meio termo de eu ficar, não, eu estou inerte a uma palavra que sai do altar. Ou você confia, ou você não confia, ou você acredita, ou você desacredita, ou você crê, ou você não crê. Deus, ele não precisa saber qual é a sua fisionomia, ele quer saber como está sendo a fisionomia do teu coração. De que maneira o seu coração está agindo com as palavras. Será que todas as palavras que saem desse altar, todo versículo que você lê, você acredita que é para você? Será que nós temos essa intenção de agarrar todas as promessas, todas as palavras, todos os portais? Existem dois tipos de pessoas, os construtores do reino e os construtores de riqueza. Ambos são bons em fazer os negócios, faz os negócios crescerem, fechar acordos, vendas e obter lucro. A diferença é que os construtores de riqueza continuam a acumular fortuna para si. os construtores do reino mudam as regras do jogo. Onde estão os construtores do reino? Onde estão os servos? Onde estão aqueles que amam servir? Aqueles que não se não deixa nem uma porcentagem dele fora daquela oportunidade que tem. Eu lembro de uma pessoa que ela no evangelismo noturno eu fui ela foi pegar acho que um copo de acho que chá um chá acho que foi chá e eu falei assim não, não deixa que eu pegue ela falou assim você não vai me tirar minha bênção. As pessoas enxergam oportunidades onde muitas vezes eu não estou vendo e eu gosto disso. Eu gosto quando a pessoa ela enxerga tudo se eu posso pegar um lápis um papel se eu posso pegar uma armita que é jogada no chão é tudo uma oportunidade eu sou servo 24 horas por dia eu quero servir eu amo a Deus eu honro a Deus quando eu estou lá eu honro a Deus quando eu estou na minha casa eu honro a Deus quando eu estou no meu trabalho eu honro a Deus eu sou servo 24 horas servos que pensam no seu trabalho para Deus e não nos que estão fazendo para si mesmo não fazem comparações não criticam não competem estão muito ocupados e realizando o seu trabalho para Deus os servos não reclamam não agem como vítimas são servos do Deus Altíssimo não é nossa função avaliar os outros nossa função é servir a Deus nós não estamos aqui para julgar se a pessoa está servindo ou não está servindo eu estou aqui para eu servir como eu falei para vocês no início do culto pessoas que estavam fazendo a obra mas muitas vezes não estava tendo resultado é 100% coração porque se eu não estou tendo resultado mas se todos estão vendo o que Deus está vendo será que realmente Deus está vendo que eu estou com a intenção e motivação certa eu estou servindo no meu coração o meu coração é um coração de servo um coração honesto um coração sincero um coração que trabalha não pelo que o que é certo mas o sim pelo que é sincero para Deus se você é servo de Jesus pode esperar ser criticado trataram como desperdício o que a Maria fez derramando um nardo puro em Jesus mas lembre que nada vai ser considerado um desperdício daquilo que você faz para Jesus tudo que você faz para Cristo é a única coisa que vale a pena se a gente não faz para Cristo a gente está fazendo para o homem se a gente não está fazendo para Deus ou é para o homem ou é para a imagem e mais sempre vai estar ligado a nós mesmos quando o senhor fala em morrer morrer para o mundo é morrer para si porque o senhor ele já sabe que se eu não sirvo se eu não nasci para servir o próximo e quando eu falo servir o próximo é servir na Deus e servir nas pessoas a Bíblia diz amo o seu Deus acima de tudo e amo o seu próximo como a ti mesmo se eu não estou servindo a Deus se eu não estou servindo ao próximo eu estou servindo a mim mesmo isso está totalmente sendo desperdiçado corrompido sendo totalmente perdido em um livro de João capítulo 12 diz o pai honrará e recompensará quem me servir as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir os infelizes são os egoístas aqueles autocentrados aqueles que perderam o propósito mas o senhor diz o pai honrará e recompensará o senhor quer nos honrar o senhor quer nos recompensar o senhor quer nos elevar o senhor quer nos sustentar nos ajudar nos abençoar nos curar nos prosperar mas para quem o servir se eu não tiver um coração humilde eu vou perder primeiramente tudo que eu estou fazendo o meu galardão está sendo perdido o sacrifício está sendo queimado e mais do que isso você não acha propósito e sentido na vida se eu não sirvo as pessoas se eu não sirvo a Deus eu não tenho propósito a gente fica perdido os maiores casos de pessoas com depressão depressões profundas são pessoas que só vivem para si mesmas pessoas que só pensam nelas pessoas que não conseguem observar ou está vivendo no passado por aquilo que perdeu ou aquilo que fez ou aquilo que feriu ou aquelas que estão vivendo no futuro e não conseguem viver o presente quando a gente está vivendo para frente ou vivendo para trás a gente perde o sentido nós começamos a ficar pessoas ansiosas eu lembro de uma pessoa ter falado para mim uma pessoa que fala uma pessoa que prega que era normal para mim não ela falou na internet mesmo e ela falou com total naturalidade que ela toma remédio para ansiedade toma remédio para aquilo e vai assim mas é uma pessoa que eu já vi ela combatendo essa situação eu não digo eu não julgo não estou dizendo que deve ou não deve não é isso que eu estou aqui não estou falando sobre isso eu estou dizendo que uma situação como essa nós temos a fé de falar e de pregar e até mesmo de coisas pequenas na nossa vida é a mesma fé que eu posso direcionar se eu tenho a fé de parar com vício se eu tenho a fé de parar de mentir se eu tenho a fé de parar com alguma situação com alguma atitude que de alguma forma eu me afasto de Deus eu preciso ter fé também de trabalhar com as coisinhas pequenas e o Senhor nos ensina que a maneira que eu tratar a obra de Deus a maneira que eu tratar a casa de Deus é a maneira que o Senhor vai tratar a nossa casa um coração de servo é um coração que honra a casa de Deus e eu falo nas coisas pequenininhas desde você apagar uma lâmpada desde você pegar um papel suficiente para lavar a sua mão desde você dar as descargas as coisas você cuidar das coisas de Deus eu lembro de uma pessoa que ela tinha o costume de pegar uma caneta e sempre ficar furando as cadeiras fazer isso na escola fazer isso no trabalho e dia que fez na igreja foi foi corrigida isso né porque a gente vai fazendo de uma maneira até alguma coisa acontecer nós precisamos cuidar das coisas de Deus a Bíblia diz o pai honrará e recompensará quem me servir os servos ocupam lugar de honra Deus investe em servos repita comigo Deus investe em servos fiéis e ele continua procurando os servos fiéis para cada vez como a palavra está dizendo cada vez que ele encontra um servo bom e fiel ele honra ele recompensa ele prospera e é dessa maneira que não é não é de agora isso acontece o que mais nós falamos aqui esse coração de servo e quanto mais meu coração ser egoísta menos servo eu estou sendo muito pelo contrário eu estou buscando servir somente a si próprio e dessa forma a gente já sabe o final da história se coloque de pé por gentileza eu quero que nesse momento você feche seus olhos e eu quero que você faça uma autoavaliação se realmente as suas intenções as suas motivações aquilo que você faz para o reino hoje realmente é para o reino aquilo que você faz para Deus se realmente isso está sendo contabilizado para Deus e aquele que não faz quais os motivos que não está fazendo porque o senhor nos ensinou que eu preciso servir Paulo ainda fala se você é bom em servir sirva se você é bom em fazer outras coisas se você é bom em animar se você é bom em alegrar se você é bom em alguma coisa qual é o seu talento então faça porque todos o corpo todo ele tem uma função de servir e se você faz parte do corpo você precisa servir e nesse momento você faça e comece a tomar decisões hoje na sua vida se realmente se você estava servindo para si e você que não estava servindo se vai a partir de hoje tomar as decisões totalmente alinhadas com a palavra de Deus porque o senhor nos dá tantos dons e tantos talentos e quando nós não usamos para o reino esses talentos são desperdiçados pai amado pai querido eu agradeço ao senhor meu Deus meu Deus essa palavra meu pai vem de encontro é o que nós estamos vendo o que nós estamos vivenciando o senhor é maravilhoso meu Deus e se nós não aprendermos a servir o que estamos fazendo nessa terra meu pai meu pai estamos desperdiçando a nossa vida estamos jogando fora os nossos talentos meu pai porque nós não conhecemos o senhor vivendo para si meu pai olhando meu Deus para o que eu vou ganhar o que vai o que vão me dar meu Deus e não tendo nenhuma meu pai nenhuma noção meu Deus nenhuma nenhuma visão do que realmente é servir meu pai o senhor nos ensina a servir o senhor nos ensina a ser servo o senhor nos ensina meu pai é como eu devo fazer de que maneira eu devo agir o senhor meu pai é como um pai quando nós pegamos meu pai no livro de Levíticos o senhor está lá ensinando os detalhes a maneira o vestimento a comida o sacrifício meu pai meu Deus a altura as tendas meu pai a maneira que deveria ser feito desde meu pai de um casamento até meu pai um sacrifício meu pai o senhor meu pai é aquele que serve o senhor serve a nós meu Deus e nós agradecemos porque tudo que acontece meu pai ao nosso redor tudo que acontece dentro de nós é com a tua permissão o senhor está servindo a nós e nós precisamos meu pai servir ao senhor meu pai porque quanto menos nós servimos meu pai mais menos propósito a nossa vida tem e que a nossa vida meu pai tenha sentido em te servir que nós venhamos a ter propósito meu pai que nós venhamos ter fome de te conhecer meu Deus que nada mais seja um empecilho senhor que nossa vida meu pai não esteja voltada senhor às nossas vontades aos nossos desejos meu Deus mas esteja vontade meu Deus voltada totalmente ao sacrifício da cruz meu pai entendendo meu pai que o senhor fez aquele ato porque o senhor nos amou meu pai o senhor nos ama o senhor serviu meu pai essa é a atitude do servo o maior é o que serve o senhor foi o maior e o senhor foi aquele que mais serviu meu pai o senhor nos ensinou o senhor meu pai semeou transbordou na nossa vida nós agradecemos ao senhor meu pai e que nós hoje nesse dia venha ter meu pai hoje essa visão meu pai esse espírito de servo meu Deus que nada mais meu pai venha ser colocado de uma maneira egoísta de uma maneira meu Deus que nós venhamos buscar o crédito para nós para nossa casa mas que decisões sejam tomadas meu pai muitas vezes muitos começaram naquele primeiro amor meu Deus e começou a servir e amava servir e fazia meu pai os detalhes e foi se perdendo e foi acostumando com as coisas meu Deus meu Deus quantos estão acostumados meu pai com a obra acostumados porque alguém vai fazer alguém vai servir Senhor e eu vou ser servido e essa mentalidade não traz vitória essa mentalidade meu Deus não traz resultado o que traz resultado meu Deus verdadeiramente é servir ao Senhor e servir as pessoas eu peço meu pai que o Senhor venha abençoar para cada um de nós que o Senhor venha nos ajudar meu Deus e que esta palavra meu pai venha ter tocado em corações que essa palavra meu pai venha ter alterado renovado as mentes meu Deus mudado comportamentos que o Senhor possa meu pai nos ajudar nesse dia e que isso não venha ser desperdiçado mas sim meu Deus que hoje possamos já meu pai praticar meu pai o servir e que venhamos sair daqui meu pai já meu pai com esta visão mudada totalmente meu Deus renovada porque porque buscamos te conhecer o conhecimento meu Deus quanto mais nós nos aprofundamos no Senhor mais nós conhecemos meu pai o que é ser servo muito obrigado meu Deus nós te amamos demais eu agradeço meu Deus por o que o Senhor está fazendo obrigado meu Deus por cada vida obrigado meu pai por aqueles meu Deus que servem aqueles meu pai que ainda não servem aqueles meu pai que já serviram e pararam que o Senhor possa resgatar que o Senhor possa levantar novos servos que o Senhor possa levantar meu pai um povo que serve um povo que ama servir um povo meu pai que tenha as intenções e motivações sinceras meu pai honestas profundas profundas sim meu Deus essa essa intenção meu Deus que o Senhor nos ensina a intenção de honrar o reino meu Deus que tudo seja para a honra e glória do Senhor meu pai que nada seja mais para nós mas seja tudo para Ti meu Deus sim meu pai eu peço meu pai que o Senhor venha derramar sobre nós meu pai esse espírito meu pai do servo meu pai essa vontade meu Deus que o Senhor possa trocar os corações corações de pedra sendo trocada por de carne meu pai que o Senhor venha nos ajudar nos abençoar derramar sobre nós sim meu Deus que o Senhor concretize meu pai os nossos propósitos os nossos desejos os nossos pedidos meu Deus eu quero consagrar abençoar cada um meu Deus que esta noite meu pai esta madrugada meu Deus pessoas meu pai já entraram aqui Senhor pessoas estão acompanhando este culto e que sim meu Deus isso meu pai não venha ter sido desperdício meu pai mas que esta palavra meu pai venha sim meu pai venha ter alterado meu pai comportamentos e sim meu pai essa pessoa venha ter se comprometido meu Deus com aquilo que muitas vezes até um dia se comprometeu mas parou meu Deus começou a desanimar e não perdeu meu pai e perdeu todo esse amor meu Deus pelas coisas mais pequenas meu pai na tua obra que o Senhor possa nos ajudar nos resgatar restaurar os propósitos sim meu Deus que o Senhor possa meu pai derramar sobre nós meu pai esse espírito de servo meu Deus nós te amamos demais meu Deus eu agradeço o Senhor eu agradeço por essa palavra eu agradeço pelas direções eu agradeço meu pai por cada detalhe meu pai por cada um meu pai que está aqui hoje que o Senhor possa meu pai nos ajudar e que sim meu Deus essa quinta-feira meu pai já começa meu Deus com grandes atitudes meu pai atitudes que realmente meu pai honrarão teu reino meu Deus muito obrigado meu pai nós te amamos demais Senhor e te agradecemos em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus Deus meu Deus amém 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 amém